O bilionário Donald Trump declarou nesta quinta-feira que já tem os delegados necessários para obter a nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Pesquisas indicaram o apoio de 1.238 delegados a Trump, um a mais do que os necessários para sua indicação. Em uma coletiva de imprensa na cidade de Bismarck, o empresário agradeceu ao Estado de Dakota do Norte. As pessoas que nos apoiam nos permitiram superar a barreira em Dakota do Norte. Então, o Estado deu uma grande demonstração e eu agradeço muito. Nós não esqueceremos nunca. Muito obrigado. Trump é o único candidato republicano na disputa à Casa Branca, depois da desistência de todos os 16 rivais do partido. Apesar do sucesso nas primárias, ele ainda enfrenta grande resistência por parte da liderança do partido, especialmente do influente Paul Ryan, presidente da Câmara dos Deputados, que insiste em dizer que não está pronto para apoiar o empresário.